Olá, sou Giovana, arquiteta da Mitri e hoje vim apresentar para vocês o nosso novo empreendimento, House Mitri Vila Clementino. Com um design moderno, nossa obra é assinada com a arquitetura de Jonas Birger, paisagismo de Benedita Budi e decorados e áreas comuns por Cláudio Bertin. Nosso empreendimento está localizado na Vila Clementino e possui seis lojas, estúdios residenciais e com serviço e unidades de 132 metros quadrados com quatro dormitórios ou três suítes. Iniciando pelo segundo subsolo, nós temos as vagas das garagens exclusivas das unidades de 132 metros quadrados. O primeiro subsolo com acesso pela rua Borges Lagoa, temos o acesso dos estúdios conectado à Central Delivery, quatro lojas e um estacionamento exclusivo para as mesmas. No primeiro subsolo, para as unidades de 132 metros quadrados, nós temos o Pet Place e o Bicicletário. No térreo, temos uma loja com acesso pela rua Coronel Lisboa. Na rua Professor Francisco de Castro, nós temos uma loja, acesso às garagens das unidades de 132 metros quadrados e o acesso exclusivo de serviço e social das unidades de 132 metros quadrados. Internamente, nós temos o lobby, co-working, delivery e mini-market. No segundo e no terceiro pavimento, nós temos os estúdios com serviços, sendo que no segundo pavimento, nós temos algumas unidades de estúdios Garden com terraços descobertos. Do quarto ao sexto pavimento, nós temos os estúdios residenciais. As áreas comuns dos estúdios estão no segundo, no quarto e no sexto pavimento. No segundo pavimento, nós temos a lavanderia. No quarto pavimento, nós temos o co-working. No sexto pavimento, temos o fitness com sala de spinning e pilates, a churrasqueira gourmet e uma área de piscina com solário e deck molhado. No sétimo pavimento, nós temos o lazer exclusivo das unidades de 132 metros quadrados. Temos uma área de piscina com solário, deck molhado, pool house, piscina infantil e praça da lareira. Internamente, nós temos o fitness, temos o festas integrado com a parrilha gourmet, o lounge jogos e temos a brinquedoteca integrada ao playground. Do oitavo ao vigésimo terceiro pavimento, nós temos quatro unidades por andar de 132 metros quadrados, com quatro dormitórios ou três suítes. Venha conhecer o House Mitri Vila Clementino. Design de Borar by Mitri. Tchau. 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 Tchau.